Meu nome é Teresa, meu país é Brasil, e eu gostaria muito, meu sonho verde, é que os rios ficassem limpos. O que me dá mais tristeza é quando, enfim, eu passo por algum rio e sinto o cheiro ruim, vejo aquela sujeira, pensar que aquilo era super limpante. Esse é o meu sonho.